2 Seu Patrick Z.S., o Mágico dos Mandela Tu sabe que é sentado e é brabo e desse jeito eu sei que gosta Então vem sarrar em mim que eu sento pra todo de cós 2 seta na pica piranha rebola Você só tá me querendo porque eu tô de pistola 3 seta, 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 4 seta, 3 seta, 3 seta VICE! Tu sabe que assentado é brabo e desse jeito eu sei que gosta Então vem sarrar em mim que eu sento pra tu de costa Dois, seta na pica, piranha, rebola Você só tá me querendo porque eu tô de pistola Dois, seta, 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 do Amém Amém.